Estamos aqui hoje em um ato de sobrevivência, porque conversando com muitos catadores aí, a gente vê que a situação não dá praça, né gente? O catador tem um salário que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho. Então assim, o Dudu já falou tudo, enquanto que você falou que eu falo mais técnico, eu na verdade acredito que a gente está aqui com um grande desejo, uma expectativa nossa de catadores e catadoras, de poder assegurar esse desmonte que está acontecendo para os catadores de matéria reciclável. Está acontecendo um grande desmonte. E esse desmonte está impactando os municípios, os municípios não querem saber de trabalhar com os catadores. Agora surgiu uma ideia mirabolante, né, da questão das cimenteiras, que querem, na verdade, dizer o que o rejeito dos materiais, e aí a gente não tem muito claro o que é esse rejeito, né? O que é esse rejeito? Eles acham que o rejeito, então, eles querem já começar a fazer discussão para fazer a queima dos materiais. Os municípios não querem pagar nem a iniciativa privada pela logística reversa, porque a gente não tem o entendimento que tanto a logística reversa, tanto a responsabilidade da iniciativa privada quanto o poder público. Nesse ponto, vai com os catadores, no ponto de vista da educação ambiental municipal. Então, a gente está ali, né, naquele trabalho, naquela garra, naquela luta, né, e só tirar, só nós estamos tirando. Nós estamos aqui com mais de 20 cooperativas aqui representadas da cidade de São Paulo que perderam o seu ponte cada dia, né, recebiam o material, né, para as suas cooperativas, hoje não recebem mais o ponte de uma burocracia. E aí essa burocracia, ela está enferrando e está matando famílias, somente não precisando, estão precisando se alimentar, estão precisando comer. Então, a gente tem, é, sabe, a gente aqui está fazendo, acho que assim, entre nós aqui, a gente tem muitos catadores, muitos homens, depois de muitos anos que a gente se conhece, tem muitas histórias boas, mas também tem muitas histórias aí que estão passando por muitas dificuldades. Eu acho que aqui, na verdade, hoje é um grande dia da gente sairmos aqui com expectativa, talvez com uma proposta, na verdade, para fora, de como nós vamos enfrentar esse momento que está muito ruim. esse momento que está muito ruim. Mas esse momento ruim dos resíduos, esse momento ruim das prefeituras não reconhecerem os catadores, esse momento ruim de, né, de nós não ter uma iniciativa privada, que é só para virar uma embalagem mais próxima, na verdade, no pagamento por esse serviço também, porque nós estamos sendo serviço, gente, nós estamos sendo executores desse serviço, eu acho que nós não estamos nada mais, nada menos, do que pedindo, nós queremos simplesmente, sermos reconhecidos como prestadores desse serviço. Chega de pagar essas grandes concessionárias que só mandam material para o lixo, que é material para a gente, para o problema sanitário. Chega de enterrar, nós estamos fazendo bem para o Estado, para o Brasil, para o mundo, para as gerações futuras. E, cada vez mais, nós estamos só sendo enterrados, né? Estamos começando a ser enterrados. Ontem nós tivemos aí a notícia, né, que nós fazemos parte do CONAMA, do Conselho Nacional do Conselho de Médio, e hoje, né, já não fazemos mais parte do CONAMA, de toda uma reformulação horrorosa, né, de 100 representantes agora para 20 deles, né? 23 representantes dentro do CONAMA. Então, a gente, nós estamos aí, né, lutando contra o desmonte. Mas o mais importante de tudo isso, eu acho que o mais importante de tudo isso é o desmonte e tudo mais, o mais importante de tudo isso é o que nós estamos firmes e fortes, né? Temos aí companheiros, cantadores, cantadores que vieram de longe, que estão aqui, que acordaram cedo, que estão aqui hoje com uma grande expectativa. Temos aí, graças a Deus, né, tem uma grande luz nesse fundo desse clima. E acreditamos que nós vamos vencer, porque nós estamos vencedores. Um grande abraço, bom encontro a nós. Obrigado.